Deixa eu aproveitar, nós já tratamos um pouco desse assunto, mas vale trazer aqui um detalhamento porque uma fração de segundos antes de o atirador disparar contra Donald Trump, o ex-presidente virou-se para a direita. Essa ação salvou a vida do republicano. O médico e deputado Rony Jackson, do Texas, afirmou que em uma conversa por telefone com Trump, o ex-presidente relatou que estava analisando um gráfico com estatísticas de imigração posicionado à sua direita enquanto discursava. Segundo o deputado, Trump afirmou, abre aspas, a patrulha da fronteira salvou minha vida. Se eu não tivesse apontado para aquele gráfico e virado a cabeça para olhar para ele, aquela bala teria me atingido bem na cabeça, fecho aspas. Caute, a gente está vendo imagens novamente do atentado quando Donald Trump se agacha e não cai do palco, logo depois de ser atingido ali pelo disparo. E foi realmente uma fração de segundos, milímetros ali, poderia ter tido um desfecho completamente diferente, uma tragédia ali à frente de todos naquele comício ali na Pensilvânia. Realmente foi uma fração, ele olhava ali à direita para um gráfico, geralmente ele costuma olhar bastante para frente, né, Ana, nos seus discursos e naquele momento ele se virou para acompanhar ali os números de estatística de imigração e foi salvo. Pois é, né, não sei se a gente pode usar a palavra sorte, o destino, que acredita também em Deus, né. Mas assim, eu me fico me perguntando, imagine se não tivesse virado a cabeça o que seria hoje a situação nos Estados Unidos, uma sociedade extremamente polarizada, com 320 milhões de habitantes, 450 milhões de armas de fogo, pessoas que estão muito acirradas, almas muito acirradas, uma guerra civil que acabou 160 anos atrás, que dividiu o país, lacerou o país, um país que teve há dois anos atrás manifestações de quatro anos atrás, aliás, já manifestações muito violentas nas ruas, como Black Lives Matter, que devastou inteiras cidades nos Estados Unidos, temos gangues muito bem armadas por lá, forças de segurança que foram demonetizadas, tiraram dinheiro delas por causa das pressões dos democratas dessa turma woke, o que aconteceria hoje nos Estados Unidos, hoje há 24 horas, 48 horas depois desse atentado se Trump tivesse morrido? Provavelmente um começo de guerra civil, ou pelo menos um tumulto muito violento, né. Mas além disso, o que aconteceria no mundo se Trump tivesse morrido? A gente teria o Ocidente sem uma liderança forte, uma China que não perderia ocasião para invadir Taiwan, um Irã que também não perderia ocasião para retomar seus projetos pensionistas na região, todos os piores grupos terroristas sanguinários do mundo entenderiam que a eleição nos Estados Unidos, os republicanos dificilmente conseguiriam reorganizar a candidatura, Biden poderia ganhar a eleição, ou seja, um presidente que não consegue sequer elaborar uma frase de senso finito, ou seja, uma liderança muito fraca da principal potência do mundo e o caos geopolítico a nível global. O Putin, obviamente, faria a festa lá na Ucrânia, ou seja, se Trump tivesse morrido, hoje a gente estaria pensando em quantas guerras aconteceriam, quantos atentados, quantos novos ataques como o dia 7 de outubro do ano passado ocorreriam no mundo. Então, de novo, não sei se é sorte, não sei se é destino, não sei se é Deus ou os três juntos, mas de fato esse milímetro que evitou essa tragédia não apenas salvou a vida do Trump, mas salvou muitas outras vidas nos Estados Unidos e mundo afora. Você está apresentando muito assunto para pouco neurônio que tem na cabeça deles. Você acha que, por exemplo, a Gleisi Hoffmann tem espaço mental para pensar em mais de três coisas que você evalou? Primeiro, ela não sabe o nome dos países, depois o nome das pessoas, nem a posição. Ela sabe nada. Sabe nada. Ela sabe que... Ela ia te responder o seguinte, a democracia está salva. E o Lula está aqui para resolver nossos problemas. Deixa eu só comentar uma coisa, justamente a Ana me fez pensar o fato de que o Piotr também... Por que eles estão atacando o Trump a Dominem? Porque eles têm, de um lado, um presidente fraco, como o Biden, que depois o primeiro debate é indefensável, não consegue sequer se expressar, ou seja, um presidente que não é candidatável, de fato. E ponto 1 e 2, as políticas do Biden foram devastadoras, foram desastrosas. Inflação em alta nos Estados Unidos, 7 milhões de imigrantes em 24 meses, a retirada na Afeganistão, que foi vexaminosa, o Irã tomando espaço no Oriente Médio, o caos no mundo. Então, assim, eles não podem defender ninguém, não tem debate. Não tem como debater o desastre que foi Biden. Só pode atacar o Trump. Aí o Trump é o quê? O demônio que pode acabar com a democracia americana. Não existe isso. Vai parecer que eu estou discordando de você e não estou, estou concordando. Estou dizendo o seguinte, você está falando, falar na cabecinha deles, é grego. Eles seguem o Lula? Pensa bem, eles seguem o Lula, eles obedecem a tudo o que diz o ladrão. Tudo. Desde a escolha do candidato a vereador em Barretos até a sucessão dele. Você acha que eles têm sofisticação para raciocinar com lógica sobre o que é que vai acontecer no mundo? Pois eles acham que o Brasil sobrevive até o Lula, a Dilma. Então, com eles, não há tentado que preocupe. Essa turma dorme com o que tem de pecado na cabeça. Vai perder agora o sono com um atentado. Essa é a coisa. O americano, como o Carlos estava falando, o americano ele vota muito no que muda a vida dele. Se é democrata, se é independente, se é republicano. Duas coisas. O americano não gosta, ele gosta da alternância de poder. Um presidente democrata, um republicano, já deu dois mandatos, vai para o outro e ele vota muito em políticas públicas. Então, se hoje Donald Trump representa as boas políticas para a nação americana, inclusive no tabuleiro da geopolítica, o americano vai votar no Donald Trump. Mesmo aquele democrata moderado vai votar escondidinho dentro do armário, vai lá e vai votar no Donald Trump. Eu tenho amigos democratas na Califórnia que votaram em Obama, não votaram na Hillary, votaram em Joe Biden e que esse ano estão falando, vou votar no Trump, sabe por quê? Porque eu estou perdendo dinheiro. A inflação está galopante. Eu estou perdendo dinheiro. Não tem como votar num presidente que está me fazendo perder dinheiro. Então, ele falou, vou me esconder aqui no armário e vou apertar o voto no republicano. Isso que o Augusto disse, as pessoas não idolatram, a grande maioria não fica idolatrando político. As pessoas idolatram políticas públicas que resolvem ou não a vida delas.